Eu não estou usando aqui fio náutico, vou estar usando aqui dois noveiros, igual eu falei com vocês, vou estar usando essa cor aqui azul, né? Aqui pra confeccionar ele estarei utilizando agulha, isqueiro pra poder queimar as pontinhas aqui, agulha, 5,5 e tesouro. Vou estar fazendo a parte de baixo aqui, vou estar fazendo aqui cinco correntinhas. Fazer a meia cinco aqui e já volto. Já fiz aqui, agora eu vou pegar aqui nesse segundo ponto aqui e fazer um ponto baixo. Vou fazer ponto baixo aqui, nessa volta dele toda, fiz aqui meu ponto baixo. Agora eu vou voltar aqui nesse último aqui, vou fazer aqui ponto baixo. Vou fazer aqui até eu ficar com a medida que eu preciso aqui. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês, pra poder estar mostrando aí que tamanho que ele ficou. Pronto, finalizei o meu aqui. Ele já tá com 32 centímetros. Aqui agora eu vou estar iniciando a parte de cima da bolsa. Vou estar pegando aqui nesse primeiro fio aqui, na primeira, finalizei ele aqui. Vou pegar aqui e vou pôr mais um ponto baixo aqui dentro. E aqui eu vou dar volta nele todo, todo aqui em ponto baixo. Vou fazendo somente ponto baixo, em volta de ponto baixo, chegando na esquinazinha aqui. Eu coloco dois pontos altos, dois pontos baixos junto em cada desse. Eu vou fazer essa parte reta toda aqui e volto com vocês. Pronto, então aqui eu já cheguei aqui na minha esquina, vou fazer aqui dois pontos baixos junto. E aqui eu vou continuando. Dois, né? Já tô fazendo o terceiro. Aqui eu vou fazer dois pontos baixos junto. E aqui eu vou fazendo ele aqui, ponto baixo, dentro de cada intervalozinho desse. Espero que esteja dando pra vocês verem aí. Aqui eu vou tá fazendo ele até chegar cá no meu, nessa parte aqui, onde eu vou colocar dois pontos baixos também. Que aqui eu já tô, já que eu já estou finalizando as voltas aqui e iniciando novamente a carreira. Vou estar fazendo ele aqui até chegar cá e já volto com vocês. Já cheguei aqui na minha curvinha aqui, vou colocar mais um ponto baixo aqui dentro. E aqui eu venho vindo pra começar tudo de novo. Aí igual eu estou cá na frente, cá com... Aqui eu já tenho meus dois pontos baixos junto. Eu vou caminhando aqui até chegar aqui nos pontos baixos aqui junto. Aí assim tá ficando ele. Lá, nós estamos aqui fazendo a nossa bolsa. Esse ponto aqui eu aprendi lá no canal, né? Do Oscar. Então, lá ele faz uma bolsa menor. Aqui eu tô fazendo uma bolsa grande pra praia. Aqui é o ponto baixo. Eu fiz aqui três carreiras, quatro carreiras de ponto baixo aqui, subindo aqui. Depois que eu acabei de fazer o fundo dela, né? Aí aqui agora eu estou fazendo o ponto que vai ser o ponto base dela. Eu vou estar fazendo aqui assim, esse ponto trabalha assim. Aqui eu volto aqui no mesmo ponto que eu já fiz. Faço um ponto baixo aqui. Venho cá no ponto da frente, faço mais um ponto baixo. O outro ficou aqui na agulha. Faço mais um aqui, né? Pego esse aqui, passo por dentro desse de cá. E venho aqui, pego a minha linha e passo aqui. E vou fazendo assim. Volto aqui no que eu já fiz. Coloco um ponto baixo aqui dentro. Coloco um ponto baixo, fico aí na agulha, venho cá, pego aqui também, fico aí na agulha, pego o espaço por dentro desse e venho e passo aqui. Volto aqui no que eu já fiz, pego aqui, venho no da frente. Aí fico aqui com três pontos na agulha, pego, passo aqui por baixo aqui, venho aqui e passo assim. E vai ficando assim. Aí eu vou fazendo ela toda assim. Eu vou fazer, vou contar quantas carreiras que eu fiz na outra e vou falar com vocês aqui a quantidade que eu vou fazer. Eu vou fazer vinte e duas carreiras desse ponto aqui. Aí agora não tem aumento nas esquinas, não tem aumento mais, vai só fazendo ele reto aqui assim. Faço aqui. Aí passo ele aqui por baixo. Venho cá. Volto. E assim eu vou fazendo ele. O que eu vou fazendo? Volto no ponto de trás. Venho pro ponto da frente. Fiquei com três pontos. Venho, passo isso por baixo aqui dentro do primeiro. Venho e pego aqui tudo junto. E vou fazendo aqui. Venho aqui nesse. Venho aqui. Venho aqui. Venho aqui. Venho. Venho aqui. Obrigado. Vou fazer as minhas carreiras todas aqui e volto com vocês pra poder mostrar como que ficou a nossa bolsa aí, né? Vou estar fazendo ela aqui. Aqui nós já estamos terminando a nossa bolsa, fiz 22 carreiras, né? E aí eu vou estar fazendo aqui uma carreira de ponto baixo de volta redonda dela aqui. Somente ponto baixo. Vou estar fazendo aqui. Ponto baixo aqui em cima dos meus pontos aqui. Aí eu vou fazer toda essa carreira, né? E volto pra mostrar pra vocês aí como que está ficando a nossa bolsa. Aqui eu finalizei a minha carreira. Vou fazer mais uma carreira de ponto baixo aqui em cima, ponto baixo em cima de ponto baixo. Vou dar a volta nela toda e na hora que eu voltar com vocês, aqui pra mostrar pra vocês como que está ficando o nosso trabalho, eu vou estar aqui já, vou separar as alças dela aqui. Aí eu vou fazer mais essa carreira aqui de ponto baixo e já volto com vocês. Aqui eu estou fazendo a alça dela aqui, né? Vou estar continuando aqui. Aqui eu estou fazendo ela, ponto baixo. Aí essa é a ideia também, igual eu falei com vocês, essa bolsa eu estou fazendo, inspirada no modelo lá da bolsa do professor Ascava. Então, eu estou só mostrando pra vocês aqui o confeccionando. Aí é que eu vou fazendo até eu ficar com o tamanho aqui necessário, né? Vou estar fazendo a minha aqui, até eu ter o tamanho necessário aqui e volto com vocês. Mostrando aqui pra vocês aqui o resultado da nossa bolsa, né? Aqui. Vou estar deixando a medida dela direitinho aqui. Aqui eu gastei dois cios, dois noveiros do fio náutico que eu vou estar mostrando pra vocês aí no início do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Você que chegar até aqui, não se esqueça de estar escrevendo, ativando o sininho aí. Para todas as vezes que nós postarmos aqui um trabalho, um conteúdo novo, você ser notificado aí. Aí essa aqui foi a nossa bolsa, né? Eu vou estar medindo ela e deixando aí pra vocês a medida dela. Gratidão a todos e até um próximo vídeo, se Deus quiser.